Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Cariola Ferreira, eu sou bolsista voluntária do colégio e hoje eu ia apresentar para vocês uma história desse livro. Gente, desculpa, quase que eu descaí tudo aqui. Eita, eu me descabelei. Desculpa gente, até me perdi aqui na câmera. Bom, o meu nome é Cariola Ferreira, sou bolsista voluntária do colégio e hoje eu vim apresentar para vocês uma história desse livro aqui, olha. Agora não vai cair. É a história das princesas ao contrário e muito modernas, da autora Maria Manheiro e da editora Happy Books. Bom, e a história de hoje é sobre uma princesinha um pouquinho desastrada igual eu fui aqui, gente. Ai, caramba. Bom, vamos conhecer a nossa princesinha? O nome dela é a princesa que fazia tudo errado. Ai. Bom, no reino de não, não e não, os reis tiveram uma linda menininha. Sua pele era macia e perolada. Seus olhos eram verdes e doce e cabelos eram ondulados, como os galhos que se balançavam ao vento. No entanto, quando a princesa começou a andar, no entanto, quando a princesa começou a andar, logo perceberam que ela era tão desajeitada quanto um urso dançando com botas de borracha. Ai, ai. Bom, ela constantemente tropeçava, cansando, causando um verdadeiro caos em torno dela. Ao tropeçar, agarrava-se a um caldeiro mágico e naturalmente ela derrubava e transformava toda a corte em um rebanho de ovelhas laranja. Ai, gente. Ou, apoiava-se em uma armadura de metal no meio do baile que, com o tamanho azar, acabava caindo estrondosamente no chão, causando tanto barulho que os cavalos dos convidados saíam em disparada, gente. Ela deixava todo mundo a pé. E a princesa caía da escada, pisava nas poças, se queimava com a sopa, que perigo, e fazia tudo errado. Ai, tadinha da nossa princesinha, gente. Mas, a princesa foi crescendo e, ao longo dos anos, tornou-se uma jovem idade de casar. Tão bonito e adorável na aparência, como desastrosa na realidade. Seus pais estavam muito preocupados, porque uma garota desajeitada pode ir lá e ter sua graça, às vezes. Mas, é claro, quem iria querer se casar com uma princesa assim? E, como seus pais não aceitavam que a princesa ficasse solteira, começaram a procurar por um pretendente. Em primeiro lugar, um decreto real foi enviado para todos do reino. Vamos ver como é que foi esse decreto? Nós, os reis de não, não e não, duques de talvez, evisconde de às vezes, ordenamos que todos os súditos do nosso reino, que desejam tentar sua fortuna, venham ao nosso castelo nos próximos dias, para demonstrar suas qualidades e saber que estão à altura para casar com a nossa filha. A princesa desajeitada e, para que se leia e se cumpra, assinamos este decreto no dia de hoje, o rei e a rainha. Bonito decreto, não é? Vamos ver aqui, se desenrolar da história. Assim, todos os príncipes e nobres do lugar se apresentaram no castelo, gabando-se de suas muitas virtudes e qualidades. Primeiro, foi o príncipe encantado. Este candidato mostrou grande elegância, com seu termo de veludo, mas também sua coragem, com o certificado, por ter salvado uma centena de outras princesas. Sir Atalfo Este cavaleiro dante chegou vestido com sua armadura de ouro brilhante e estava disposto a lutar com qualquer um para defender a honra da princesa. Duque de Romance Ele expôs na frente de todos a sua facilidade para o verso, recitando belos poemas de amor. E o que a nossa princesa fez? O que será, gente? Ela, inadvertidamente, deixou cair sua xícara de chocolate. E splash! Fez uma coisa toda, gente. No terno do príncipe encantado, gente, ela jogou chocolate, deve ter manchado tudo, terno. Tropeçou na armadura do cavaleiro Itaúfo, dando um belo sorranco. E os papéis com os poemas do Duque de Romance escaparam por uma janela aberta. Vamos ver se o levou tudo, assim, gente. Foi tudo pelo exame, gente. Que desastre! E, naturalmente, todos os pretendentes saíram muito ofendidos, exceto um. No salão do reino, estava sentado um rapaz que ria sem parar. Incrível! Eu, dizia ele, muito animado. E eu nunca tinha visto uma princesa mais graciosa e encantadora do que essa. A princesa desajeitada sentiu-se muito lisonjeada. Normalmente, ela ficava envergonhada por causa de tanta confusão. Pensava que a tomava como tola. E isso lhe causava muita tristeza. Mas, aquele rapaz pensava o contrário. Sabe, uma vez, eu escorreguei uma com uma casca de banana e caí em uma torta de creme que a minha mãe estava preparando. Foi muito divertido! Ah, isso não é nada! Respondeu a princesa. Eu, sozinha, uma vez, baguncei completamente a sala do trono. E, assim, eles começaram a conversar muito animados, achando muito engraçado e legal o que, para os outros, eram eventos catastróficos. Porque você deve saber que, em questão de amor, o truque é encontrar alguém à altura do seu sapato. Bom, então, pessoal, o que vocês acharam da nossa história de hoje? Ah, eu achei muito divertida. E deixou uma lição para a gente, não é? Nós temos que nos amar do jeito que somos. Independente do que as pessoas vão pensar de nós. E, com certeza, quem nos ama de verdade, vai gostar de nós do jeitinho que somos. Essa foi a nossa história de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. Acompanhe os nossos outros trabalhos e as nossas redes sociais. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo, gente!